Começou a limpeza do laguinho aqui, vai dar uma boa limpada aqui, aí conforme eu for fazendo, eu vou mostrando no vídeo para vocês, vai ficar muito bonito isso aqui, muito bom. Olha só pessoal, já começamos aqui a reforma do laguinho, já estamos reforçando aqui a parede, aqui o muro, eu vou deixar isso aqui bem bonitinho, bem caprichadinho, vou colocar bastante flores aqui depois, deixar tudo arrumadinho, vou colocar a flor aqui nessa paredinha aqui, que aqui era um galinheirinho, aí eu pedi para o meu esposo não tirar ele não, deixar ele aqui, mas aqui eu vou colocar flores, vou tentar deixar bonitinho aqui, olha meu pé de árvore que está com as orquídeas minhas, estão todas aqui, olha que maravilha, estão todas penduradas aqui, já estão todas pegando raiz já, maravilha. Olha só que maravilha, estão enraizando bem. Enrolei elas com embira de banana, depois que elas grudarem, essa coisa da banana aí ela cai, né, aí fica só as orquídeas grudadas na árvore, olha que coisa linda. Aí eu vou continuar aqui para depois, vou mostrar para vocês o andamento passo a passo, para deixar aqui bem bonitinho, vai ficar lindinho isso aqui. Amanheceu tão gostoso hoje, está garuando, está uma delícia o tempo hoje, está bem fresquinho, olha que benção, os passarinhos cantando, uma maravilha. E continua a reforma do laguinho, aos poucos a gente vai, olha já colocou o bloco ali, vai fechando, aos poucos ele vai tomando forma, vai ficando bonitinho. Vai ficar bem bonitinho, vai ficar bem bonitinho isso aqui, eu vou arrumar aqui, plantar bastante, pôr bastante plantas aqui, vai ficar bonitinho. Aos poucos vou mostrando para vocês. Vou deixar esse aqui mais bonitinho também para os passarinhos, né, que eles gostam muito de vir aqui beber água, eu coloco fruto aqui, banana, mamão, eles gostam muito de vir aqui comer. Aí fica melhor para eles, né, tudo bem arrumadinho, bonitinho. Os bichinhos merecem, né, natureza. Olha o andamento do laguinho, olha como está ficando, cercamos aqui, tudo bem vedado, né, com o produtinho para ficar bem vedado. Olha, está ficando bonitinho. Olha que gracinha, olha que gracinha, ficou bem redondinho. Olha, sabiazinho fica cantando ali, olha, no pé de abacate. Coisa mais linda. Ele fica fazendo a festa dele lá. Está bem por aí. Pessoal, olha só que maravilha. A água minando dali, minando daqui, ó, tem que ser bem rápido, ó. Está enchendo tudo muito rápido. Tá bom, Gaia. Olha que benção, olha que maravilha. Ó, agora está enchendo, ó. Cavamos. Estamos cavando ainda. Está enchendo. A água fresquinha e geladinha. Está assim, esbarrenta, porque... Estamos cavando, está mexendo na terra, né. Beleza. Beleza. Olha só, pessoal, já cavamos o laguinho ali. Agora ele está enchendo, eu vou mostrar para vocês. Agora amanhã ele vai estar bem mais cheio, né. Tiramos bastante barro dele, terra. Olha que lindo. Olha. Mó delícia aqui embaixo, fresquinho. Muito bom aqui embaixo, viu. As orquídeas ficaram aqui, ó. Eu vou encher de flores aqui. Olha, ele está subindo. Amanhã cedo ele já está bem mais cheio, já. Para chegar lá no... Aquele cano, lá no nível daquele cano. Olha que maravilha. Natural. Água natural. Olha que beleza. Amanhã eu volto para mostrar mais um pouquinho dele. Olha só que maravilha agora a noite, ó. Está enchendo. Está enchendo. Cada hora que passa, ela vai enchendo mais, ó. Está cheinha. Maravilha. Está gostoso, fresquinho. Amanhã cedinha, ela com certeza está bem mais cheia. Gente, olha que coisa linda. Já é outro dia, já. Olha como está enchendo, ó. Olha que bênção. Que coisa mais linda. Falei que aqui vai ficar ser... Aqui vai ser minha área de lazer. Olha que gostoso, que gostoso. A gente sentou aqui ontem à noite. Conversou aqui bastante, aqui na beira. Olha que delícia. Fresquinho. Ontem estava um calor. E aqui fica fresquinho. Aqui embaixo, aqui dessa árvore aqui, ó. À noite. E por causa da água também, né. Fica tudo bem fresquinho. Ó, hoje já amanheceu garoando. Agora eu vou reformar isso aqui. Nós vamos arrumar aqui. Vou colocar plantas de volta. Colocar as plantas de volta aqui. Tinha uma samambaia aqui. Vou voltar para cá. Olha o pé de árvore cheia de orquídeas, né. Vamos arrumar todinho aqui. Ó, ontem caiu um ninho. Eu coloquei aqui. Aqui eu vou decorar com as minhas flores. Vai ficar bonitinho isso aqui. Vai ficar muito gostoso. Falei para eles que aqui vai ser minha área de lazer. Ontem transportamos um pé de manga para cá. Para o quintal. Quer ver? Agora vai ficar tudo mais... Não repare a bagunça do quintal, não. Que aqui a gente está arrumando ainda. Olha, transportamos um pé de manga. Coração de boi, que eu acho que fala. Essa manga trouxe lá do interior. Olha como está grande. Tiramos de lá. Colocamos aqui. Olha, vai ficar uma benção. Vai ficar bem lindo aqui o quintal mesmo. Bem bonito mesmo. Ó, nem sentiu. Que maravilha. O rapaz que mexe com plantas. Vê aqui e arrumou para a gente, ó. Vai ficar muito gostoso isso aqui. Muito bom. Olha só que maravilha. Agora é só arrumar todinho aqui a baguncinha que ficou aí. Reformar tudo ali. Vai ficar muito lindo, ó. Se vocês gostaram, deixem aí seu comentário. Ainda vou voltar com mais vídeos depois de tudo... Tudo colocado as minhas plantas aqui, tudo arrumadinho. Olha, está enchendo ainda. Deixe seu comentário aí, o que vocês acharam. Agora o meu laguinho está arrumadinho. Virou uma piscina de água natural. Olha que benção.